Olá, tribo! Eu sou a Sani Calapalo e no vídeo de hoje eu vou responder esta pergunta aqui. O que acontecia quando vocês quebravam o osso? Ficava prapléstico ou deficiente? É isso que eu vou responder hoje. Já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos férdios. Pois bem, respondendo esta pergunta aqui. O que acontecia quando nós quebravamos o osso? Índio ficava prapléstico ou deficiente? Achei pergunta interessante, aí resolvi responder hoje. Em primeiro lugar, é muito difícil o índio quebrar o osso. Muito difícil. Até que hoje em dia, eles estão quebrando mais do que antes. Mas por que isso? É assim, um índio, o lutador de rucarruca, vocês conhecem aquela arte marcial, copo a copo, os índios lutam? Então, se algum lutador de rucarruca quebrar alguma parte do copo, ele normalmente vai tratar com as servas medicinais. As servas medicinais estão pra isso e também a ranhadeira. Lembra do ritual de ranhadeira que eu fiz? Tem um vídeo aí, procura aí. Aquilo lá cura pessoas que quebram alguma parte do copo, algum osso. Aquilo lá reestrutura com muito mais facilidade. Então, tem várias maneiras de se resolver essa situação. Se caso, algum indígena quebrar algum osso e vai tratar com isso daí ou com as servas medicinais. Eu mesma, só pra vocês terem uma ideia, eu já tossi o tornocelo aqui correndo nesse lugar. Sabe como é que eu me tratei, gente? Com a ranhadeira. Eu vou colocar foto aqui, tá vendo? Isso é ranhadeira. Aí quando eu tô se tornocelo, eu comecei a me tratar com isso. Tipo, o médico tinha me dado pra ficar um mês em casa. Um mês. Aí daí, e quando eu comecei a me tratar com isso, eu comecei a andar de novo. Imagina se eu ficasse um mês dentro de casa, me tratando, esperando meu joelho melhorar. Aí, com esse tratamento tribal, me recuperei em uma semana. Porque eu tinha fraturado meu joelho depois de correr muito, porque eu gostava muito de correr. Maratona mesmo. Corria dentro de umas duas horas, nesse local mesmo onde estou. Aí, inclusive, o médico que tinha me diagnosticado, ele ficou surpreso porque eu melhorei em uma semana. Sendo que com tratamento normal, tradicional, ficaria um mês na cama, sabe? Literalmente me tratando. Mas com esse tratamento da ranhadeira, melhoria em uma semana. Aí quando o índio quebrava o osso, ele também socorria tratamento com as servas medicinais. Legal, né? Aí o que acontece? E quando o índio chegava a quebrar algum osso, ele se tratava e voltava normal. E também é muito raro isso acontecer, porque hoje em dia tem uns que estão mais quebrando osso, porque os índios estão passando a jogar bola. Claro que quando você joga a bola, você fratura alguma parte do joelho, alguma coisa assim. Mas depois ele se hidrata, arranhadeira, ervas medicinais, fica bonzinho, rapidinho. Então é isso. Claro que é normal você quebrar alguma parte do seu corpo e depois você se recupera. Tipo, no caso do meu povo, você recupera com muito mais facilidade, aliás, com muito mais rapidez. Eles ficam bons e faltam andar normalmente. É muito raro ver alguém que ficou parapléstico para sempre, sabe? Sendo que com alguns tratamentos tribais você consegue andar de novo, normalmente. É isso, minha gente. Então essa foi a curiosidade sobre o que acontece se por acaso algum índio se machucar, quebrar algum osso e ficar parapléstico ou não. Raramente alguns ficam paraplésticos, raramente isso acontece. Normalmente os índios se voltam a andar rapidamente por causa desse tratamento com as cepas medicinais. É isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o vídeo aqui, já sabe. Dá um like. Se você não gostou, está bem. Tanto faz. E tchau. Tchau.